Em 1996, a Rede Feminina de Combate ao Câncer foi reativada com um pequeno grupo de voluntários, lideradas pela presidente Delcy Housing Christ, com o propósito pró-construção da oncologia do Hospital São Brás. No ano de 2000, a sede foi inaugurada como Casa Bebel, uma homenagem a Isabel Carvalho Martins. Em 2003, uma nova conquista. A sede da Rede Feminina de Porto União foi oficializada dentro da unidade oncológica do Hospital São Brás. Lá, as voluntárias fazem o acolhimento e a humanização do tratamento. Com o passar do tempo, as atividades foram aumentando e o espaço da Casa Bebel ficou pequeno. Com isso, em 2006, iniciamos as atividades na Casa Bebel II, onde hoje funcionam o Brechó Bebel, as salas de atendimento para os pacientes e a sala de costura. Atualmente, a Rede Feminina já cadastrou e atendeu 1.935 pacientes oncológicos de Porto União e União da Vitória, e conta com 95 voluntários.